Olá, estamos com você. Mais um dia, mais um momento e mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus. Pois este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos abrir a Bíblia numa passagem que fala muito sobre a Graça de Deus. Nós estaremos falando em 2 Coríntios capítulo 12, perdão, capítulo 12 mesmo. E nós estaremos refletindo um pouco sobre a Graça de Deus sobre a nossa vida. Esse é o nosso tema de hoje. A Graça de Deus, ela é suficiente, ela nos basta. É o que nos dá alento, é o que nos dá consolo, é o que nos dá aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos o milagre, nós queremos o novo, nós queremos o renovo, nós queremos coisas que pedimos a Deus. Nessa passagem, este homem também pediu a Deus algo, mas o Deus tinha um outro plano para ele, assim como ele tem na tua vida e na minha. E muitas vezes precisamos nos adequar àquilo que Deus tem para nós. O plano dele é maior. E aí a Graça dele nos ajuda a entender, nos levanta, nos mantém, nos abençoa e nos sustenta. Estaremos falando sobre esta passagem, este tema. Eu convido você hoje a estar comigo, tá bom? Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos o livro de Deus. Ele é o autor. E quando nós abrimos o livro dele, ele fala conosco. O seu Espírito Santo acompanha esta obra-prima. Ele é o autor. Então ele vem e ele fala dentro do nosso coração. Aquilo que nós precisamos ouvir e precisamos aprender e precisamos praticar. Deus é fiel. Então ele vai hoje falar com certeza lá dentro do teu interior, do teu ser, da tua pessoa. Porque você parou nesse momento para dar tempo a ele. O elogio é para você que parou a sua manhã, o seu momento, o seu dia para ouvir a palavra de Deus. Deus vai recompensar você e Deus vai falar ao teu coração também. Amém? Nós louvamos a Deus por cada semeador que mantém este projeto. Nós louvamos a Deus pelos semeadores aqui do Ministério Abrindo a Bíblia. Louvamos a Deus pelo teu amor, pela obra, pela tua dedicação, pela tua oferta voluntária. Porque este programa é um oferecimento de todos os mantenedores que abençoam, que levantam, que doam, que oram, que jejuam e que estão ali mantendo, garantindo que esta palavra hoje, que é a palavra de Deus, venha chegar não somente no teu lar, mas no lar, na casa de muitas pessoas. Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas e Iadã. E você vai ver na tua tela o contato da Iadã, todo o site, tudo o que esta igreja abençoada faz aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil e para as nações também. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas e pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Você vai ver na tua tela aí que no final deste programa nós vamos orar com você, mas este número aí é para você ligar para nós. e dizer aquilo que está na tua mente, no teu coração. Quem sabe é um pedido que tem pesado o teu coração e você está cansado de orar só. Ore conosco. Nós vamos orar com você no finalzinho deste programa. Reservamos esse tempo para levantarmos um clamor em oração. E temos tido respostas. Todo dia alguém liga e fala, olha, eu orei por alguém para ser liberto, porque Deus liberta. Liberta das drogas, liberta do vício, liberta o coração, sabe, das mágoas, do ressentimento, do rancor, do ódio. Deus é um Deus poderoso. E hoje nós vamos abrir a palavra poderosa dele. E você vai ser mais liberto, mais abençoado por causa disso. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você daqui a pouco mais. Não saia daí. A minha Bíblia já está aqui aberta em 2 Coríntios, capítulo 12. Uma passagem muito tremenda que fala sobre a graça de Deus. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você aqui neste momento. E nós louvamos a Deus pelas boas novas, porque ela faz justamente isso. Ela leva a palavra de Deus. Boas novas. E hoje você está diante da palavra do Senhor. Espere por um milagre. Porque cada momento que nós somos expostos à palavra de Deus, ela opera, ela produz algo muito tremendo dentro de nós. O maior milagre não são coisas exteriores, que você pode achar uma casa, um carro, uma situação exterior. Mas o maior milagre é o que Deus faz dentro do teu coração e do meu. Isso não tem preço. Na realidade não tem preço para nós, mas custou um preço alto para Jesus. Jesus morreu, deu a vida dele, para que você pudesse ter esse agir milagroso de Deus dentro do teu coração e da tua vida. Isso não tem preço. Amém? E você não pode comprar em lugar nenhum, porque se você quer uma coisa, um bem material, você pode, numa loja você adquire. Mas paz, alegria, contentamento, esperança, isso não está à venda. Isso foi conquistado por Jesus, para você e para mim. Então quando nós abrimos a palavra de Jesus, nós abrimos uma possibilidade grande de renovo, de paz, uma possibilidade enorme de libertação, porque esta palavra liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade desta palavra vos libertará. Então quando você abre a palavra, como diz no Salmo também, essa palavra refrigera a nossa alma, porque o autor dela é o nosso bom pastor. Então hoje, você está diante de um Deus, cuja palavra está sendo liberada para você. E nós vamos hoje falar numa passagem muito tremenda, porque quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, nós vemos assim um homem muito grande, um grande apóstolo, um homem assim, cheio do fogo de Deus, porque ele tinha o fogo do Espírito Santo na vida dele, porque ele é não somente autor, claro, o autor é Jesus, é o Espírito Santo, mas foi através do apóstolo Paulo que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então ele é um homem cheio de Deus, cheio do fogo, cheio do poder, ele é um homem ousado, que viajou muito, implantando igrejas em lugares que ninguém queria pisar, fez missões, fazia viagens missionárias, ele era um homem que, na igreja de Éfas, ou a igreja de Colosso, Colossenses, as igrejas em Roma, as igrejas em todos os lugares, que você pode ver aqui, ele é aquele que implantou, que fundou essas igrejas. Então a gente tem talvez esse hábito de olhar e ver, poxa, o apóstolo Paulo, ele era um gigante, ele era um homem, mas sabe, o que eu gosto da Bíblia é que ela retrata as pessoas como elas eram. E nessa passagem de 2 Coríntios 12, ela não omite a fragilidade, a humanidade do apóstolo Paulo, o grande apóstolo, mas ele era um homem extremamente dependente de Deus. E ele era um homem pequeno, no sentido assim de pequenez como eu e você, como diz Isaías, miserável, pobre, cego e nu. E dependia de Deus. Esse que é bom a gente ver essas passagens, entender que ao mesmo tempo Deus fortalecia ele, dava a ele um ministério tremendo, capacidade de implantar igrejas, de fazer muita coisa, de ser esse homem que ele foi, mas sempre mostrando a humanidade do apóstolo Paulo. E essa passagem reflete, mostra, fala, ele mesmo fala, da dor que ele sentia, porque havia uma permissão de Deus na vida dele para que um espinho afligisse a sua carne. A Bíblia não diz qual espinho esse era, era esse. Então, nós não podemos ficar conjecturando. Algumas pessoas têm, assim, algumas conjecturações. Achavam que era na saúde dele, era um problema na vista, era um problema no corpo dele. Ah, não. Outros falavam que era um casamento. O problema dele era a esposa que segurava ele. Isso é tudo conjecturação. E tem pessoas que falavam que era um problema emocional, uns traumas, sei lá. Muitas pessoas colocam, mas a gente não sabe qual era esse espinho, porque a Bíblia não diz claramente o que causava dor, constrangimento. Mas o mais importante desse espinho é que ele causava em Paulo extrema dependência de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque é isso que Deus tem colocado no meu coração e no teu coração. Para você receber essa palavra, Ele quer que você entenda isso. que nós podemos ter todas as bênçãos, podemos ter todas as coisas, mas à vista de Deus, aos olhos de Deus, o que mais agrada a Ele é que nós sejamos profundamente, sejamos totalmente dependentes do amor, da misericórdia, da graça e do poder dEle. Era isso que aconteceu com Paulo. Porque ele aqui estava dizendo, olha, eu recebi de Deus revelações tremendas. Eu fui levado, ele diz aqui, ao terceiro céu. E ali eu tive visões, e ali eu fui arrebatado, e ali eu vi coisas que pessoas nem sonham, nem imaginam poder existir. Então, para que isso não subisse na cabeça, a cabeça dele, né, ele se achasse, porque a gente, infelizmente, quando tem muita revelação, muita bênção, ministério muito abençoado, família muito abençoada, tudo muito bom, sabe o que a gente faz? Isso é para todos. Todos nós. Porque todos nós somos humanos. Deus permite aflição. Deus permite algum tipo de dor, tristeza, um tipo de espinho na nossa carne, para que nós nunca venhamos esquecer dEle, e nunca venhamos depender de nós. era isso que aconteceu com Paulo. E ele reconhece isso. Isso que é o mais lindo de tudo. Porque Paulo poderia passar a vida toda dele, toda, sem reconhecer que isso era algo que Deus estava fazendo. Mas, ele conseguiu entender que esse espinho, que ele tinha pedido três vezes para Deus, Deus, tira isso da minha vida. Isso me atrapalha, isso me atormenta, isso me traz dor, isso me traz constrangimento, isso me impede. Deus não ouviu. Aí ele foi de novo para Deus, Deus, tira esse negócio que está me fazendo, que está me fazendo ficar dessa maneira. Senhor, tira isso de mim. e Deus não respondeu. Na terceira vez, ele pede, Deus não responde. E aí ele diz, o próprio apóstolo Paulo diz, olha o que ele fala aqui, e para que eu não me achasse, ficasse esnobando as pessoas, ficasse de nariz empinado, porque, ensorbecer, é ter soberba. E soberba é pecado, soberba é orgulho. E quando o orgulho entra na nossa vida, muita coisa sai. Porque a Bíblia fala que Deus dá graça para os humildes. O orgulhoso não pode experimentar a graça de Deus. Porque ele depende dele. Eu dou meu jeito, eu faço, eu sou, eu realizo. E deixa Deus de fora. e aí ele não poderá experimentar a graça de Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça para os humildes. Então Paulo fala, para que eu não ficasse ensoberbecido, cheio de soberba, porque eu sou o tal apóstolo, eu vi glórias, imagens e coisas e revelações que vocês não viram. Eu sou melhor que vocês. não existe nada pior do que o orgulho espiritual. Um achar que é mais ungido, que é mais especial, que é mais isso do que o outro. E Paulo estava falando isso. Para que eu não me achasse um apóstolo melhor do que os outros apóstolos, ele fala isso. Para que eu não me ensoberbecesse, para que a soberba não tomasse conta da minha vida, da minha alma, das minhas entranhas, que depois iria influenciar o meu ministério negativamente, para que isso não acontecesse, por causa das grandezas das revelações que eu, Paulo, tive, foi-me posto o Espírito da minha carne. O mensageiro de Satanás era uma coisa ruim, porque se esse Espírito, Paulo chama de mensageiro de Satanás, tu acha que é uma coisa confortável, uma coisa boa? Não era. Era algo doloroso, que causava dor, causava constrangimento. E aí foi colocado sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele diz isso. para me esbofetear a fim de que não me exalte, a fim de que eu não me ache, a fim de que eu não me sinta melhor, maior, mais capacitado do que outros. Vamos trazer esta palavra hoje para a nossa realidade, porque isso vai responder muitas perguntas de muitas pessoas hoje, que podem estar passando por uma circunstância, e essa circunstância é o espinho na carne que Deus está lhe permitindo passar. Deus sabe como Ele trata cada um de nós, porque Ele conhece a estrutura de cada um de nós. A possibilidade nossa de termos orgulho, de nos orgulhar, de nos tornarmos independentes dEle. Eu posso pregar, eu posso fazer tudo, deixa comigo, eu vou. Mas a gente não pode viver sem a graça e a misericórdia de Deus constante na nossa vida. Mas quando nós estamos lá no topo da montanha, há uma falsa ilusão. Achamos que podemos fazer tudo. E o apóstolo Paulo entendeu que Deus estava permitindo esse espinho para que ele dependesse de Deus. Para que a força e o poder seriam reconhecidos como vindos de Deus. E aí é tão tremendo isso, porque nós temos que entender que muitas vezes na nossa vida, Deus age da mesma maneira. Paulo não é uma exceção. Por exemplo, Elias, aquele profeta do fogo, que uma hora estava lá em cima da montanha, daqui a pouco ele estava lá numa caverna passando por depressão. Era o mesmo homem. Uma hora para cima, outra hora para baixo. Paulo também. Uma hora forte, uma outra hora lá para baixo. e é assim conosco também. Uma hora nós estamos sentindo tão donos da situação, tão por cima de tudo e de repente nós entendemos que nós não podemos sentir isso porque a gente não é nada. nós somos pequenos, fracos, pobres, miseráveis e nus. Sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus, sem a força dele, sem a graça dele, sem a misericórdia dele, sem o poder dele, nada podemos fazer. E era isso que Deus queria mostrar para Paulo. E ele permitiu que aquele espinho que Paulo chamava emissário de Satanás fosse algo na vida de Paulo presente, constante. Até o dia que ele morresse. E hoje Deus está falando com você e comigo que ele, Deus, tem permitido espinhos na nossa carne, tem permitido aflições na nossa família, no nosso lar, no nosso ministério, na nossa vida emocional, na nossa vida, sabe, em todos os sentidos. Porque não existe vida espiritual, a gente é só um. Então na nossa vida como homens, seres completos e complexos que somos, Deus tem permitido. E essa palavra é muito forte. Permitido, permissão. Foi a permissão de Deus na vida de Paulo ter esse espinho. Que ele chamava emissário de Satanás porque era doloroso. Mas não foi Satanás que deu esse espinho para Paulo. Foi Deus. Deus permitiu. E hoje você pode estar talvez pensando e olhando para a vida de outros, ministério de outros, casamento de outros. Ah, se eu fosse assim, ah, se eu tive... Você não sabe o espinho que aquela pessoa carrega. Você não sabe o que ela passa para poder estar naquele lugar. Eu estava vendo ontem um pensamento, numa rede social de uma amiga que postou o seguinte, a grama é sempre mais verde do outro lado da cerca porque ela é artificial. Está entendendo? Muitas vezes as pessoas aparentam uma coisa, mas não vivem aquilo. Postam uma coisa, olha como é a minha realidade. E na realidade ela passa por uma outra circunstância. Porque ninguém gosta de falar sobre o seu espinho na carne. Ninguém coloca na rede social, no Facebook. Olha, isso aqui é o que está me causando dor, constrangimento, problema, tristeza. Ninguém faz isso. Mas se nós fizéssemos isso, abriríamos o jogo e deixaríamos as pessoas ver quem nós somos. Então, nos julguem as pessoas acham que a vida dela é mais fácil, ele tem isso, você não sabe o espinho que aquela pessoa tem, o que Deus permite na vida dela, para que ela seja essa pessoa abençoada, para que ela seja essa pessoa próspera, aos teus olhos, porque só Deus sabe o coração. Eu vou trazer esse pensamento para uma pessoa do Antigo Testamento. O nome dele era Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus. E se Davi não tivesse as aflições que ele tivera, que ele passou, que ele teve, porque Davi, se você lê os salmos, você vê, ó porque está abatida a minha alma, espera no Senhor, ó, eu chorei tanto, no salmo, fala, que a minha cama se encharcou das minhas lágrimas. E ele fala sobre afronta, ele fala sobre perseguição, ele fala sobre dor como ninguém. Não teríamos os salmos maravilhosos de Davi se não houvesse um espinho na carne dele, se não tivesse afronta na vida dele, porque se tivesse tudo mil maravilhas, cadê as experiências de caverna, de dor, de desprezo, de solidão, de rejeição, que são projetados, escritos, falados nos salmos, para a nossa edificação. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, eleva os meus olhos para os múltiplos, de onde me virá o socorro? O Senhor é meu pastor e por isso nada me faltará, porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, isso é alguém que está experimentando dor. Então Deus permitiu tudo isso na vida de Davi, para que esses salmos maravilhosos fossem o nosso alento, o nosso consolo hoje. Se ele não tivesse nada de aflição na vida dele, seria muito monótono os escritos de Davi. mas Deus mostra que Davi é humano e ele era humano mesmo e ele é um homem extremamente dependente de Deus. Porque no dia da diversidade tu me esconderás no teu pavilhão por mear sobre uma rocha e me exaltará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação eterna. A quem eu temerei? Salmo de Davi. Se Davi estivesse ali num castelo, num palácio cheio de gente em volta servindo ele, estou aqui numa boa. Deus permitiu espinhos, traves, dor, impossibilidades na vida de todos os seus filhos. De Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, dos seus discípulos do Novo Testamento também. Do apóstolo Paulo, que não foi diretamente um discípulo de Cristo, mas ele foi um apóstolo e ele teve uma visão de Cristo. Então, como é importante as nossas limitações? Elas nos levam a depender de Deus. E isso não tem preço. E é isso que Deus quer. Que ninguém se insorberbeça, que não haja espaço para o orgulho na nossa vida e para que isso não venha na nossa vida. Ele permite aflições, para que nós possamos depender dele e dizer eu não tenho força, eu não tenho condições, tudo que eu faço vem de Deus, é da força dele, é do poder dele, é da graça dele, é do amor dele, é para ele, vem dele, para ele, dele e nele. Era isso que Paulo podia dizer então em outras passagens. Mas é interessante reconhecer isso, Paulo reconheceu isso. E hoje nós estamos reconhecendo isso? Que Deus está permitindo essas dificuldades porque ele quer que nós saibamos que ele é Deus na nossa vida e toda força não é gerada em nós, é o Espírito Santo grande gerador da nossa força, da nossa alegria, da nossa paz, de tudo de bom que nós temos. Vamos entender isso hoje? Vamos falar com o apóstolo Paulo. Tem mais aqui, eu vou agora para um pequeno intervalo, mas o Espírito Santo vai nos levar aqui a refletir numa palavra muito forte que Deus fala em resposta à pergunta de Paulo. Porque Paulo perguntou por que eu estou passando, por que esse espinho tem que me afligir? Paulo falava com Deus e Deus deu uma resposta para ele. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, eu aguardo você aí, não sai daí, pega aí a tua água, teu café, teu chá, teu guaraná, mas volte, que Deus tem mais coisas para nós hoje. Daqui a pouco mais voltamos com você. bem, estamos de volta com você nesse momento, nós estamos hoje falando a palavra do Senhor como todos os dias, abrindo a Bíblia. e hoje Deus quer que nós venhamos refletir um pouco sobre a vida de um homem chamado Paulo. Um homem que a gente admira, respeita, porque autor de quase que todo o Novo Testamento, um apóstolo visionário, um apóstolo missionário, um grande homem, mas que Deus é tão lindo e mostra a fragilidade desse homem. especificamente aqui em 2 Coríntios no capítulo 12, quando ele reclama e fala, olha, eu falei para Deus, eu não quero isso, Deus, esse espinho. E três vezes ele pede para Deus para tirar. Veja a resposta de Deus para o apóstolo Paulo. Deus fala assim para ele, olha só, então me disse o Senhor, por causa disso, três vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim essa dor. E aí o Senhor me respondeu, diz o apóstolo Paulo. Aí o Senhor me disse o seguinte, a minha graça te basta. A minha graça, diz o Senhor, é suficiente para você, Paulo. Olha que coisa forte, importante, porque nós queremos, nós queremos o quê? Que quando Deus, a gente pede algo para Deus, que Deus dê na hora, Senhor, eu quero uma cura. Não, Senhor, eu preciso dessa casa, desse apartamento, ou desta roupa, ou de um utensílio, por exemplo, eu preciso de uma máquina de lavar, Senhor. Eu preciso de uma coisa nova, eu preciso de um carro. e às vezes não são coisas, mas são curas, são renovos, são projetos que a gente pede para Deus. E aí, quando a gente não recebe de Deus aquela coisa específica, Deus vem e diz, eu não vou te dar isso que você está pedindo, mas a minha graça é suficiente para você. muitas vezes a gente não quer ouvir essa resposta de Deus. Eu já orei para Deus e Deus já me respondeu assim. Eu fiquei, poxa, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu queria a solução, eu queria o projeto, eu queria a coisa que eu estou pedindo, ou a cura, ou a restauração, e aí Deus vem e fala, Raquel, a minha graça é suficiente. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Que Ele quer nos abençoar, Ele quer nos levantar, Ele quer dar os desejos no nosso coração, mas tem momentos na nossa vida que essas orações Ele não vai responder desta maneira. Ele está dizendo hoje para alguém, querido, a minha graça sobre a tua vida é suficiente para você caminhar, para você exercer teu ministério, para você continuar a tua vida. Eu não vou te dar nesse momento aquilo que tu estás me pedindo, mas eu vou te dar a minha graça, que ela é suficiente para você chegar lá. Muitos não querem ouvir essa resposta, mas ela é a resposta de Deus, porque o que Deus faz e como Ele responde e o que Ele nos responde é perfeito, é bom, é o melhor para nós. Então, se Deus tem falado do teu coração a minha graça te basta, louve a Deus, alegre-se, porque é nela que você vai crescer, é nela que você vai ter experiências profundas e tremendas com Deus, é nela que você vai ver o sobrenatural de Deus, é nela que o contentamento que aquela coisa que está pedindo para Deus não vai te dar, a graça vai dar. Você está pedindo algo, talvez uma cura, eu quero isso, e achando que isso vai te trazer satisfação, não vai, porque a graça que Deus vai te dar vai te dar muito mais satisfação do que aquilo que você está pedindo para Deus, porque Deus fala isso, a minha graça te basta, a gente acha o que vai nos bastar é ter o dinheiro no banco, é ter aquele bem, é ter aquela cura, é ter aquela resposta, mas Deus está falando mais do que ter essa resposta, a minha graça vai satisfazer mais, ela basta, ela é suficiente, ela é o que você vai ter para ser feliz, realizado e frutífero, Paulo não deixou de ser frutífero quando esse espinho tocou a carne dele, ele continuou e muito bem, e mais forte parece, então Deus está falando com você e comigo, duas coisas, ele falou aqui para Paulo, olha só o que Deus fala para Paulo, isso aqui é muito tremendo, a minha graça te basta, é suficiente, não é a resposta que vai te bastar, que vai te encher de paz e alegria, é a minha graça que vai encher você de paz, contentamento, alegria, segurança, bem estar, e aí Deus fala algo poderoso, quando ele responde, essa palavra é a palavra de Deus, Deus respondendo o apóstolo Paulo, Deus fala assim para ele, Paulo, a minha graça sobre você é o suficiente para você viver o teu ministério e a tua vida, e aí Deus fala o seguinte, porque o poder que você precisa na tua vida, do poder que é meu, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza, o poder que você pede, aquilo que você precisa para realizar o teu ministério, é o meu poder, mas ele vai ser muito mais, muito mais tremendo, aperfeiçoado, a magnitude dele, a perfeição dele, sabe aonde? na tua fraqueza, por isso ele fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, é isso que Deus está falando conosco hoje, que isso que a gente está rechaçando, reclamando, e falando, Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero viver essa situação, eu não quero estar passando por esse vale agora, nesse estágio da minha vida, mas Deus está falando com você e comigo, mas olha minha filha, a minha graça é suficiente, porque o meu poder na tua vida, não se aperfeiçoa na tua força, quando você está no topo da montanha, quando tem dinheiro no banco, quando os filhos estão bem, quando o emprego está bom, quando o casamento está bom, quando está tudo muito bom, você se esquece de mim, não está na Bíblia isso, só que estou colocando algo aqui, que seja talvez esse o motivo porque Deus está fazendo isso e está permitindo essas desavenças e esse espinho na nossa vida, porque Deus está falando, quando está indo tudo muito bem, você pode se esquecer de mim, e é isso que ele fala para o povo de Israel, quando ele leva eles para dentro da terra prometida e fala agora, está chegando um novo tempo, mas eu me preocupo porque chegando lá com tanta fartura, tanto bem, vocês vão se esquecer de mim, Deus fala isso, vá lá no Antigo Testamento, Deus fala isso, se vocês, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, tudo está tão bom, eu temo, o Senhor fala, porque nesse bom, nessa fartura, nesse conforto, vocês vão ser tentados a depender da minha graça e da minha provisão, do meu poder sobre as vossas vidas, e é isso que Deus permite na nossa vida, por isso que Deus falou para ele, sabe Paulo, na tua fraqueza, o meu poder fica grande, fica evidente, fica fortificado, fica aperfeiçoado, não é na tua grandeza, não é no teu conforto, não é na você ali, eu sou o tal, o apóstolo, não é nesse momento que a minha força se aperfeiçoa, mas é justamente aqueles momentos de fundo do poço que você diz, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não sei, eu sou fraco, eu sou isso, eu não consigo, é nessa hora que o meu poder consegue, que eu faço, que eu me manifesto o meu poder e demonstro que eu sou Deus na sua vida, e é isso que Deus quer para você hoje, esse lugar onde você está é permissão de Deus, Deus tem permitido esse espinho na tua carne e na minha, nas nossas, porque Deus quer manifestar o poder dele na tua vida, na tua fraqueza, manifesta e é aperfeiçoado o poder de Deus, não é na tua grandeza, não é no teu conforto, não é no teu bem-estar, mas é no momento de vale, no momento de angústia, no momento de portas fechadas, no momento de deserto, em situações de escassez, de enfermidade, de dor, em lugares que você fala eu não quero estar aqui, eu não gostaria de viver isso, é nesse lugar que você não gostaria de estar, que Deus manifesta o poder dele na tua vida e na minha. isso não só acontece com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é um exemplo, isso aqui está na Bíblia para a nossa edificação, para um exemplo para nós hoje, se aconteceu com o Paulo, acontece conosco também, e ele está falando aqui, Paulo, é o seguinte, a minha graça vai ser suficiente para você, mais do que a resposta que você está pedindo daquela solução e você está falando aquela solução vai ser suficiente, Deus está falando sim, mas mais do que aquela solução, a minha graça é suficiente, é maior, o meu amor, minha provisão, porque graça de Deus é provisão, é amor, é alegria, são os benefícios que Deus tem para te dar, não via aquele milagre que você quer, via a maneira como ele quer, a graça dele, você está entendendo? Porque a gente acha que a nossa alegria depende na resposta daquela maneira, se Deus responder desse jeito eu vou ser feliz, e Deus está falando, eu vou te fazer mais feliz ainda, porque a minha graça ela é maior e ela te basta, ela é suficiente para você viver tua vida, tocar tua vida, ser a pessoa, fazer o ministério, fazer, ser uma boa mãe, um bom pai, ser essa pessoa que você quer ser, a minha graça te basta, hoje vamos pedir a graça de Deus, Senhor, se a tua graça basta, então derrama sobre mim esta graça, e lembre-se em Tiago, se não me engano capítulo 4, ele diz, Deus dá graça aos humildes, aos humildes, mas Deus rejeita, ele sabe, ele não pode abençoar e dar graça para quem é soberbo, por isso que aqui quando ele fala, para que eu não me soberbecesse, para que o orgulho não tomasse conta de mim, ele não tomou conta de Paulo, por quê? porque a graça de Deus estava sobre ele, e para Deus derramar a graça, o orgulho tem que sair, que Deus não vai dar graça para o orgulhoso, está na Bíblia, Deus dá graça aos humildes, para você conferir comigo, vamos lá aqui rapidinho, está aqui em Tiago, vamos lá, rapidinho, se não me engano é o capítulo 4, e é o versículo 8, Chegai-vos pois a Deus, versículo 6, antes, ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, aquele que se acha que já tem tudo, que pode tudo, Deus resiste, mas ele dá graça aos humildes, aqueles que falam, Deus eu não posso, Deus eu não tenho, Deus eu não sei, Deus eu dependo, esse, a graça de Deus é derramada, e era assim com Paulo, porque Paulo soube dizer, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, sabe, e aí ele disse, a minha graça te basta, sabe, e o poder que eu tenho na tua vida, Paulo, vai te aperfeiçoar nesse momento de dor, de deserto, de tristeza, sabe, para que sobre mim, e ele falou assim, então, se é assim, de boa vontade, pois, mais eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, então eu vou louvar a Deus por esse momento, por essa dor, porque eu estou entendendo que o poder de Deus se manifesta, é território, é solo fértil, para o poder de Deus, a nossa fraqueza, e Paulo entendeu isso, e diz mais aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, isso é muito forte, porque olha, eu vou te contar, para alguém dizer que sente prazer passar por necessidade, tem que estar num estágio muito tremendo, de intimidade com Deus, como Paulo estava, quando ele fala, eu sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque tudo isso é por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, como é ilusório a força do mundo, ah, o fulano é forte, tudo ilusão, se você olhar dentro do caráter dele, ele pode ser forte, forte na academia, está lá, fortão, mas fraco de espírito, fraco de caráter, nós estamos em uma sociedade hoje que preza a força física, força exterior, trabalha, trabalha, uma vez uma moça falou pra mim que ela ficava cinco horas numa academia, eu quase que caí meu queixo, eu disse, o quê? É, eu fico cinco horas ali me malhando, fazendo isso, eu pensei, meu Deus, tudo bem que uma hora é bom mesmo a gente fazer um exercício, eu não estou pregando contra a academia não, é bom, faça, vá, porque eu já fui, é bom, agora você passar seis horas, cinco horas, você está embelezando exteriormente, e o teu interior, cadê a beleza, cadê o poder, cadê o homem interior, e Paulo entendeu, eu prefiro ter essa fraqueza, essa enfermidade, essa dor, para que interiormente, o meu caráter, eu posso dizer, eu sou forte, essa fortaleza, essa força, vem de Deus, por isso Davi chorava, passava pelos vales, mas a força não faltava, os salmos dele não eram de derrota, sempre tinha uma solução, sempre tinha a força, a força que vinha de Deus, mesma coisa com Paulo, ele mostrou a fraqueza dele, a fragilidade, mas ele falou, eu sou forte, porque a graça de Deus, está sobre a minha vida, e você e eu, podemos dizer isso hoje, em meio a circunstância, que você e eu, estamos passando hoje, podemos dizer, a graça de Deus, me sustenta, porque quando eu acho, que eu estou fraquinho, coitadinho, aí, é que eu, sou, forte, guarde essa palavra hoje, se você puder, leia ela, porque quando você, você lê ela, por você mesmo, Deus vai falar mais coisas, para você, para o teu coração, segundo a Coríntios, capítulo 12, já pregamos muitas vezes, essa palavra aqui, no Ministério Abrindo a Bíblia, mas cada dia, Deus renova, Ele fala de uma forma diferente, e hoje, Ele falou, aos nossos corações, se você puder também, leia ali, aquela passagem, de Tiago, capítulo 4, o versículo 6, e eu queria também, falar, que não é somente, Davi, ou Paulo, olha, Naum, Naum era um profeta, olha o que Ele fala, no versículo 7, Naum 2, o Senhor é bom, Ele é fortaleza, no dia da angústia, Ele sabe o que era angústia, Ele sabe o que era fraqueza, Ele sabe o que era espinho também, mas Ele fala, Deus é bom, Ele fortaleza, Ele conhece, os que nele, se refugiam, sabe, quem que busca força nele, Deus conhece, você, Ele sabe, que você está buscando força nele, por isso você pode dizer, eu sou forte, na força do Senhor, nós vamos agora, está no intervalo, eu vou rapidamente, e nós vamos voltar, orando com você, daqui a pouco mais, bem, estamos de volta com você, nesse momento, vamos falar aqui, sobre algo que aconteceu, muito triste aqui em Manaus, um jovem que faleceu, nós vamos orar pela família dele, a sua moto se colidiu com o ônibus, o nome desse jovem é Madison, nós vamos orar, que nós vamos orar, que o Senhor venha, consolar esta família, vamos orar também, por todos que estão aqui, nós não temos tempo, para ler nome por nome, ou o seu pedido, mas a gente vai ler o seu nome, a Elaine, a Amélia, vamos orar pela Malva Oliveira, Nazaré Castro, Terezinha, aqui de Manaus, Conceição, vamos orar pela Lidiane, do Rio de Janeiro, Hélio também, de Campo Grande, a Isane Barbosa, ela aqui de Manaus, Mariette também, Ivanilde, também são aqui de Manaus, Maciel, vamos orar também pela Cristina, Sebastiana, Osmarina, vamos, Rita Rodrigues, Daiza, vamos orar também, pela Alan, Alan Lima, que pede oração, pela família desse jovem, que faleceu, Simone, aqui de Manaus, e nós vamos, a Deus também, pela Luzinete, vamos orar por a sua causa, vamos aqui, se reconciliou hoje, o Aldo, que testemunho lindo, ele pede oração pela sua mãe, e também, para que o Senhor venha ajudar, a deixar o vício da bebida, e do álcool, e ele se, né, a bebida, né, alcoólica, e se reconciliou, Deus te abençoe, fique perto de Jesus, vá para a igreja, para a casa do Senhor, porque lá, Deus vai te dar força, para você, superar, vencer, e continuar, não fica isolado em casa não, vá para a igreja, a casa do Senhor, é lugar da bênção, da libertação, e fique aqui com a gente, todos os dias, abrindo a Bíblia, recebendo a palavra do Senhor, Deus te abençoe, Aldo, Deus abençoe a Maria das Graças, foi curado de câncer também, no intestino, porque é uma oração, da igreja, a igreja orando, intercedendo, ser tremendo, o poder da oração, Aldo, pela sua mãe Antônia, Antonieta, que reconciliou, com Jesus também, vamos orar por toda essa família, e louvar a Deus por ela, Juscelino, vamos orar também, pela Geísa, pela Odília, Ana Débora, Rosângela, Lidiane, de Macaé, vamos orar neste momento, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, pelo teu poder, que opera, que salva, que transforma, que limpa, que purifica, o teu sangue tem poder, Senhor, obrigado pela nova vida, que nós temos em ti, e neste momento, Pai, tem muitos pedidos aqui, de pessoas que estão enfermas, venha curar, Senhor, com poder, venha libertar, aquele que está cativo, que está no vício, que está sentindo medo, que está sentindo impossibilitado, Senhor, venha abrir portas de emprego, Senhor, este que está pedindo aqui, já há quatro anos, ainda não conseguiu, na área de jornalismo, venha estar com o teu filho, venha estar, Senhor, com o Aldo, a sua mãe, com o Hélio, Senhor, com a causa, Senhor Jesus, do Juscelino, Senhor, com a causa da Adélia, com o Senhor Ailane, Senhor, com cada um aqui, Pai, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém, 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 fique na paz de Deus, fique na graça do Espírito Santo, na comunhão, no amor, e na graça, do nosso Pai, e até o nosso próximo programa, se Deus permitir. eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, pra mim.